A Prefeitura Municipal de Guidoval convida você e sua família para o Réveillon 2020 em Guidoval. É nesta terça-feira, dia 31 de dezembro, a partir das 22 horas, uma festa super especial com o show da Banda Celebrar. Banda Celebrar ao vivo na Praça Santo Antônio, dia 31 de dezembro. Venha fazer a contagem regressiva para o ano novo, com todos os amigos e familiares, no último evento do ano. Réveillon na Praça Santo Antônio. Esperamos por você! Réveillon na Praça Santo Antônio. Réveillon na Praça Santo Antônio. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto